Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, aqui no meu canal eu gravo vídeos diariamente e eu falo sobre bolos, tortas, doces e salgados. E se você gosta, se você curte esse assunto, se você gosta de receitas, receitas de bolo, como preparar bolos, várias dicas especiais, se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do meu treinamento. Então, para você conhecer, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição. E só para lembrar, eu vou deixar a receita completa aqui abaixo do vídeo na descrição. Então vamos aos ingredientes. 1.5 jaca pequena 3 xícaras de chá de açúcar 2 colheres de sopa de suco de limão E agora o modo de preparo Abra a jaca ao meio, separe os gomos e retire as sementes. Reserve Coloque o açúcar em uma panela, leve ao fogo sem parar de mexer por 15 minutos ou até dourar o açúcar. Baixe o fogo, adicione 4 xícaras de chá de água E misture até o açúcar dissolver. Adicione a jaca, mexa por 8 minutos ou até ficar macia e com uma calda dourada e encorpada. Desligue o fogo e acrescente o suco de limão. Espere esfriar e coloque em uma compoteira. Sirva com queijo. Ok, então essa foi a receita de como fazer doce de jaca. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então se você quer aprender a preparar doces como esse, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento. Ou clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. Ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal, para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo. Que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero apresentar para vocês alguns cursos que eu indico e recomendo. São cursos que me ajudaram muito nessa caminhada. Hoje eu tenho mais de 400 vídeos gravados aqui no canal. E muitas receitas, muitas técnicas que eu aprendi, eu aprendi com esses cursos. Então eu vou passar aqui para vocês o curso Bolos no Pote. Você já viu aqueles bolinhos preparados num pote? É muito interessante, muitas pessoas gostam para vender esses bolinhos ou até para preparar para a sua família. É muito interessante você preparar esses bolos no pote para poder vender ou até para preparar para a sua família. Então é um curso muito interessante. Um dos melhores cursos que eu já fiz. É um curso totalmente online. Você pode acessar ele pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. E todos esses cursos que eu vou passar para vocês são cursos pagos. Mas são cursos bem acessíveis. Não é muito caro não. E o custo benefício vale muito a pena. Curso Brigadeiros Gourmet. Você já viu aqueles brigadeiros todos estilizados? Com muitos saborosos? Com recheios diferentes? Muito interessante mesmo. Então eu ainda não gravei esses vídeos de brigadeiro aqui no canal. Mas eu vou gravar para vocês. Então eu estou recomendando, recomendo fortemente que você também faça esse curso. Que é muito interessante. É um conteúdo sensacional. Depois, o outro curso que eu quero falar aqui para vocês. O curso Bolo na Prática. Esse sim é um curso completo. Você vai aprender a preparar mais de 20 tipos de bolos. Recheios. É um curso muito interessante. Que me ajudou muito. Muitos dos vídeos que eu coloco aqui no canal. Eu aprendi as técnicas com esse curso. Lembrando que eu vou deixar o link de todos os cursos aqui abaixo do vídeo na descrição. Outro curso que eu quero falar para vocês. Lembrancinhas de toalha. Você já viu aquele pessoal vendendo aquelas toalhinhas. Toda colorida, pintada. Bem bonito mesmo. Então é isso aí. Você vai aprender a fazer essas toalhinhas. É muito interessante mesmo. Eu fiz o curso. E olha, ficou sensacional mesmo. Eu indico fortemente que você também faça esse curso. Que ele realmente vai ajudar você a vender essas toalhas. Ou até para distribuir, dar de presente para os seus amigos, para a sua família. Bom, agora o último curso que eu quero falar para vocês. Curso Avançado de Cupcakes. O cupcake é um, é aqueles bolinhos, um bolinho, né? Um bolinho americano, o pessoal chama assim. E é um, a tradução é bolo no copo, né? Aqueles bolinhos, né? Tudo estilizados, né? Com recheios, com aquela cobertura bonita. Então, esse curso você vai aprender a preparar esses cupcakes e também como vender, como estar comercializando esses cupcakes. Então, esses foram os cursos que eu queria falar para vocês. Lembrando que o link de todos esses cursos vão estar aqui na descrição. Você pode ir lá, pode conhecer. Eu recomendo muito que você adquira, ou todos eles, ou pelo menos um. E depois deixa nos comentários aqui abaixo do vídeo o que você achou desses cursos aí que eu estou recomendando para você e que fizeram muita diferença para mim nessa época de crise. E aí, a gente tem que ajudar as pessoas, né? E esses cursos realmente me ajudaram muito, né? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu quero agradecer a todos vocês, os 6 mil inscritos aí no nosso canal. Quero dizer que a gente continua gravando os vídeos todos os dias, né? E passando para vocês o passo a passo dos vídeos, né? E quero agradecer o carinho de todos vocês pelos comentários que vocês deixam para mim, né? Todas as pessoas que curtem os vídeos, né? E também não esqueça de compartilhar os vídeos, né? Acesse o nosso blog, né? Conheça. Todas as receitas também estão lá no blog. Então, era isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? Eu até quero gravar mais vídeos assim, mais frequentemente. Deixe nos comentários aqui abaixo do vídeo o que você achou, gostou desse novo formato, gravar alguns vídeos falando direto assim com vocês. É que eu quero saber, se vocês gostaram, eu gravo mais. Se não, eu continuo gravando no modo antigo. Mas, vou estar sempre gravando novas receitas para vocês e a nossa intenção é sempre querer ajudar, tá bom? Então, era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.